Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no dia de hoje Rapaziada, terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021 Bora lá fazer aquela análise de mercado e ver o que aconteceu após o conteúdo das 15 horas Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Mas não esquece não, deixa o like agora porque senão você vai esquecer, beleza? Bora lá, deixa eu me aproximar aqui do computador Já estamos na tela do Futibim, conteúdo que tivemos hoje na parte da tarde, às 15 horas Foi esse daqui, inclusive tem aí vídeo no canal falando sobre esse conteúdo E aí rapaziada, é aquela história Quem investe em ouro, você já deve ter ouvido isso Quem compra terra não erra Quem compra ouro não raro também não erra É sempre lucro, é sempre GG Eu tinha poucos porque o meu foco maior ali foi no Carvajal Depois eu vou contar aí para vocês como que está, como que não está Eu tinha poucos para poder vender, mas os poucos que eu tive deu lucro de 100% Comprei por 600 e botei para vender por 1.200 Tirando 5% de propina da EA, que é de lei, mas foi um lucro considerável E aí, além desse conteúdo aqui, nós tivemos o que? Tivemos o DME do Milner e tivemos o DME do MC Tominei, mano MC Tominei é o nome desse maluco aqui Porque é difícil pra caralho pronunciar essa porra aí Eu não quero perder meu tempo pensando na pronúncia desse cara E, mano, foi bem legal esse nome que a gente encontrou aí para o MC Tominei E aí, rapaziada, a gente leva em consideração Pô, no que que isso pode influenciar o mercado? É, o mercado, tipo, cada vez mais próximo dos Tots Cada vez mais imprevisível possível A gente estava ali semana passada com 84 a preços absurdos Essa semana já começou a cair E a minha dúvida sobre os 84 É porque tanto o MC Tominei quanto o Milner São cartas que tendiam a valorizar os 84 Porque focava pra caralho ali em cima dos 84 E, pelo que eu percebo aqui, sim, mano Deu uma valorizada razoável, tá? Razoável ali em cima dos 84 Não vou falar que foi um absurdo de valorização Mas, sim, deu uma valorizada, tá? Os 85 aqui continuam praticamente a mesma coisa Praticamente a mesma coisa E aí, eu analiso uma pequena queda Por exemplo, aqui no DGEA, tá? Que constantemente estava ali por 23 Agora já está passando abaixo da casa dos 23 Então, assim, os 86 começam a se tornar cartas interessantes para analisarmos Lembrando que já tem algum tempo que não vem nada É focado aí 100% nos 86, tá bom? Já tem algum tempo, acho que 2, 3 dias Que não vem nada focado aí E já tem algum tempo também que não vem nada muito bom Em termos de conteúdo A maioria do conteúdo é um conteúdo bosta É um conteúdo que não agrada a comunidade de uma forma geral A prova disso é que 73% não gostaram do DME do MC Tominei 81% não gostaram do Headliner Challenge Rapaziada, isso é uma novidade porque a maioria Olha aqui o Headliner Challenge de ontem 68% da galera gostou E hoje 81% não gostou Acho que é porque não veio o pacote dando jogadores Então, pode ser isso daí E aí, o Milner também 92% da comunidade Reprovando aí o DME do Milner Então, assim, é algo a se analisar Porque a EA tem que em algum momento favorecer a comunidade Os 8-3, os 8-3 Fica naquela, sobe, não sobe, sobe, não sobe Sobe um pouquinho, cai um pouquinho São cartas aí um pouco frágil Então, talvez você vai comprar agora Mas ela pode cair, pode subir Mas mesmo assim com uma pequena oscilação Na parte da tarde eu postei o vídeo E eu precisei sair para fazer uma reunião com o sócio meu E eu não consegui montar, cara, de novo, mano Mas amanhã eu prometo para vocês que pelo menos um DMEzinho Pelo menos um timezinho A gente monta ali de cartas para a gente poder ficar de olho Rapaziada, posta aí nos comentários As cartas que vocês querem que a gente fique de olho aí Para a gente poder ir melhorando aqui esse squad, tá? Antes de mostrar os resultados dos meus trades para você Deixa eu mostrar isso daqui E esse outro aqui Que foram aqueles elencos que a gente começou a coisar, né? A analisar Ó, o Gabriel Paulista subindo bem aqui, tá? Na casa de 2.000 coins Subiu relativamente bem Acho que estava 1.700 ontem Davi Luiz continuou praticamente a mesma coisa Kimpembe, eu acho que é praticamente a mesma coisa O Raul Albiol é aquela cartinha que a gente está sempre de olho, né? Mas ainda continua um pouquinho inflado Não vou arriscar O Rudiger Rudiger praticamente a mesma coisa Zumar exatamente a mesma coisa Com o D, caiu um pouquinho Mas não o suficiente para investirmos O Bartra a mesma coisa O Nacho a mesma coisa E o Hermoso exatamente a mesma coisa, mano Sem tirar nem pouco, caralho Vamos ver o Acerb aqui se ele continua caindo Ó, o Acerb deu uma subida, né? Ontem estava 5.000 Ontem estava 5.000 E hoje está 6.300 Devido aí os DMEs que saíram do dia de hoje, tá? Aqueles DMEs dos jogadores lá do Acho que é Tomorrow O Hernandes aqui praticamente a mesma coisa Engraçado que eu achei que esse Hernandes ia subir pra caralho Devido ao fato aí dele estar fora dos pacotes O Yerai até caiu um pouquinho Vamos dar aquela última zapiada aqui Em outra cartinha, que é o Mi Como a gente teve DME envolvendo diretamente ele Talvez, pode ser que tenhamos aí alguma coisa interessante Na verdade ele até caiu de preço, né? Ontem estava 2.300 coins Hoje está 2.100 coins Isso nos faz a ficarmos atentos aí Às próximas seleções da semana, tá? Na verdade a próxima seleção da semana Que sai amanhã A gente vai falar sobre seleção da semana Nesse vídeo também Vamos analisar ali rapidamente Esse Carvajal, mano Vai se fuder! Esse Carvajal não está passando por 28 mil não Seus filha da puta! Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu logar ali O Piquet 32 O Degeia 22 23, né? Vamos arredondar aqui Mas Fultibin está trolando nós, mano Eu vou estar na cara desse povo aí Ó, o Degeia, rapaziada É uma carta que... Apesar do ápice aqui, ó Apesar de ser o ápice dele Caralho, mano É uma carta que assim Eu confesso Não me senti confortável Ah não, vendeu alguns É verdade O Carvajal subiu, tá? Deixa eu tirar aqui, ó A tela do PC É, por que que eu falo? Eu estou listando os Carvajal desde ontem, mano Tentando vender, tentando vender É, vendeu... Eu tinha vendido só dois Vendeu mais três Só que tem um tempo que eu... Ah, tá, 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 tá Mas é foda também, né, Lázaro? Oi, o gordo do caralho Listou por 30 mil Ah, foi isso que aconteceu Mas eu vou manter aqui, mano Vou manter aqui Como ele subiu um pouquinho Eu vou continuar nos 30 mil Essa noite eu devo listar ali Mais duas, três vezes É, foi isso que aconteceu Deixa eu explicar pra vocês Na parte da tarde Como eu vi que os Carvajal não valorizavam Eu estava listando por 28 Porra, o que que eu pensei? Se vier um DME top Que faça com que o mercado influe Porra, eu não vou vender Carvajal por 28 Eu vou vender Carvajal por 30, 32 Mas então o que que eu vou fazer? Vou listar todos os Carvajal que eu tenho aqui Por 30 E eu estava na fila do banco na hora, mano Então tipo, tinha porra nenhuma pra fazer Fui lá, relistei todos os Carvajals que eu tinha Por 20, por 30 mil E saiu dois Dois ou três? É, saiu dois E esses outros aqui já tinham sido É... Vendidos Então O Hermoso também Vendeu bastante Hermoso por 2.500 coins Vendeu um aqui por 3.100 Aqui ó, o resquício, né? As últimas cartinhas ali Que a gente listou por 1.200 coins Na verdade eu listei bem mais Vendeu bastante delas ali Não que gere um lucro aí Como é a nossa... Ai, cara A nossa meta aí de 100... De 100k por dia Mas foi interessante, né? Então o restante que eu tenho pra liquidar É Hermoso e Carvajal Carvajal tem bastante E é uma cartinha muito, muito interessante E... Ai, a parada é a seguinte A parada é a seguinte É... Eu não vou baixar o preço dos Carvajals agora Vou até voltar aqui pro... O Tibim Eu não vou baixar o preço do Carvajal agora Pelo fato de que... Temos amanhã ainda Quarta-feira Amanhã pode vir alguma coisa boa Porém, família Amanhã, na parte da tarde Eu tenho que vender esse Carvajal Porque não é bom ficar com cartas paradas por muito tempo Embora eu vá fazer ali um pouco de trade massivo Focando ali nos ouro não raro Não é bom ficar parado com essas cartas por muito tempo E aí, além disso Nós temos também Lá na quinta-feira de manhã Nós temos aquela janela de investimento Que todo mundo deseja Que é a premiação do Food Champions Premiação do Food Champions E premiação do Division Rivals Aonde muitas cartas passam ali Por preços extremamente baratos E, mano, eu prometo que nessa quinta Eu levanto de madrugada pra comprar cartas Então, qual que é a minha ideia? Amanhã, liquidar o máximo possível dessas cartas Não vou nem mostrar ali o lucro do trade pra vocês Porque tá insignificante Tá menos de 30k Tá muito baixo Não vou nem mostrar Porque o nosso foco realmente vai ser aí Na quinta-feira comprar de manhã Se programa Se você vai trabalhar fora Se você vai ficar em casa Levanta mais cedo Mas se você for trabalhar fora Tenta aí comprar pelo webapp Porque, mano, 6 horas da manhã É horário delicinha Pra tu fazer aquele investimento Pega todas as suas coins E soca nisso daí Pode crer? Basicamente é isso Voltando aqui Vamos lá Como prometido Vamos falar aqui de seleção da semana Two of the week Ai, caralho Esqueci, esqueci Pera aí, pera aí, pera aí Esqueci Tem mais um Algumas cartas ali Pra gente poder falar, né Acho que é o Alba É o Piquet É o Piquet Piquet 32 E eu vou colocar o Alba ali também Tá? O Alba é uma cartinha interessante Vou colocar o Alba aqui, ó Saindo aí na casa das 26 E aí eu dou um save E aí a gente abre ali O Alba também Também Essas cartas, galera Não necessariamente são cartas pra vocês comprarem agora São mais cartas pra gente poder acompanhar, tá? Piquet, passando ali na casa das 32 mil coins Caiu bastante, né? Não Ah não, subiu na verdade, né? É, tava 32 Bateu 30 Deu uma pequena subida ali O Alba 26 27 27 Foi o price O máximo dele ali Aí 25 Beleza E é isso Essas cartinhas aí E por que que essas cartas estão subindo, rapaziada? Porque o price range deles já era praticamente o máximo Se não me engano o Carvajal era 27 Se não me engano o Carvajal era 27 E isso Como a EA aumentou o price range deles E ainda tem muitas pessoas fazendo DMEs De diversos jogadores Dos Icons Garantia Icons Etc E tal Essas cartas tendem a dar essa oscilada, tá? Vamos falar que agora Nossa, o Mi subiu um bocadinho O Mi aqui Ah, deve ser por causa dos DMEs Da parte da tarde Ah, o Mi subiu um pouquinho Santa Maria O Moral O Moral subiu um bocado, né? Acho que o Moral estava batendo 13 Aí o 84 ali Continua a mesma coisa Esse 84 aqui subiu um pouquinho Só Esse 84 aqui Praticamente a mesma coisa Lucas Vasquez Praticamente a mesma coisa Vamos ver se eu estou doidão Não, eu estou doidão Isso aqui continua a mesma coisa Eu achei que ele estivesse saindo por 13 Mas na verdade ele permanece ali Saindo por aquele mesmo valor Ah Bom, ele continua aqui nessa casa Vamos fazer uma análise rápida Desses pratinhas E aí eu quero puxar pra vocês aqui, ó O Team of the Week 14 Team of the Week 14 Aí a gente vai lá no Silver, tá? Jogador Silver aqui E aí a gente vai ter a análise do seguinte Esse Team of the Week foi o da semana passada Team of the Week semana passada Show de bola, GG Essa semana agora E aí tipo, não Agora Amanhã vai completar uma semana Que esse maluco aqui saiu dos pacotes Que esse maluco aqui saiu dos pacotes Beleza, GG O que que eu quero que você leve em consideração, rapaziada? O seguinte Seguinte Se esse maluco aqui tá saindo por 27 Será que ele caiu de preço Durante o tempo que ele ficou nos pacotes Ou o quê? E aí pelo gráfico A gente chega à conclusão de que Ah, minha madre Mentira? Sério? Caralho! Mano, essa carta chegou a bater 17, velho Olha isso que loucura Porra! Naquedito 17k, mano Como que eu não comprei essa carta, viado? Mano do céu Olha isso, velho Olha essa oportunidade que a gente perdeu, rapaziada Tá, mas tinha desafio dos prata antes ou depois? Eu não lembro quanto que o desafio dos prata saiu, mano Se foi antes ou se foi depois Mas é fato É fato que os pratinhas estão dando um lucro absurdo, tá? Um lucro absurdo Prata em forme tá absurdo, família Inclusive eu quero fazer um teste Não só com prata em forme Mas com prata normal também E trazer aqui no canal como dicas pra vocês, beleza? Pretendo fazer aí uns 500k de lucro Pra poder testar primeiro e tal E aí eu trago essa informação pra vocês Vamos ficar de olho nisso daqui É uma oportunidade Embora que, ó E, pô, o cara ainda é inglês, né, mano? Então vai dar um link bem bacana com vários outros ali, né? É, tá, é isso Pra gente poder finalizar Bora dar uma zapiada aqui Em jogadores Jogadores É, informe prata Informe prata E aí bora ver o preço Aqui é um zagueiro É um zagueiro com muito peixe, tá? Ó, inglês também É um zagueiro com muito peixe Quando que essa carta saiu? Qual Team of the Week que ele é? Da Alemanha também, tá? Lá da Alemanha 3 Tem bastante Da Alemanha, da Inglaterra 4 Esse daqui foi lá no Team of the Week Oito, ah, não, isso daqui tem muito tempo Então, por isso Tá extinto no mercado por causa disso Aí, ó Tá vendo, ó Tipo assim, ó São bastante cartas ali, ó Da Liga da Inglaterra Então, essa cartinha que tá passando aí por 24 mil Ela tende a... Ela tende a subir bem de preço, mano Ela tem uma cartinha bem interessante Claro, se continuar os desafios, tá? Se não tivermos mais desafios Que eu acho pouco provável A tendência é que essas cartas continuem subindo de preço O pessoal postou aí O pessoal postou um possível quente O quente é uma cartinha prata Que possivelmente virá em desafios Eu acredito nisso E se esse quente vier em desafios Meu amigo Prepara Que aí vai ser cabuloso, tá? Muita gente vai fazer esse quente aí Ah, Team of the Week Pra finalizar o vídeo, tá? Of the Week Dei, ó Ter dado Ah, 16 Predictions FIFA 21 Ah, vamos ver os sites Que a gente pode buscar essas informações Foothead Engraçado, né, mano? O do Futbino aparecer aqui, mano? Estranho Então, vamos lá Ah, cotado aí pra sair como Team of the Week O Messi Caralho, não Eu quero o time já pronto, mano Ah, não, não Não é isso Então, foothead, então O Grisma com certeza virá Tá, o Grisma com certeza virá Pelo fato dele ter feito dois gols aí Ah, aí, nossa Nós temos um Depay Menos Depay Ah, mano Ah, mano Isso daqui é Lá do FIFA 20 Doidão, mano Ah, tá Ó Tá escrito FIFA 21, viado Tá errado Nossa Senhora Tá buscando de outro Outro negócio Nada a ver Tá, vamos ficar aqui, então Será que eu consigo abrir essa cartinha? Ah, não dá, né, mano? Teríamos que ir lá no Futbino Tá, mas vamos lá O Volant O Volant Acho que é uma carta 8-4 Certo? Uh, o Volant é uma carta 8-1, mano? Caralho, viado Ó Já pulou ali pra 8-4 É, tá Então tá, né? O Depay Depay é bom Depay é uma cartinha que a galera usa bastante O Depay tá 8-5 Então é uma carta que 16 Mano Até daria pra arriscar o investimento do Depay Só que com o risco, né? Dos totes vir e puf Desabar tudo Então cuidado aí, tá? Marcos Rois Chiesa Marquinhos Marquinhos ali Gaiá Gaiá Quanto que tá esse Gaiá? 8-3, mano O Gaiá é um 8-3 No! O Gaiá já tá caro pra caralho, mano Muito caro Marquinhos Acho que Marquinhos é 8-5 18-3, né? O Gaiá é um 8-3, né? O Gaiá é um 8-3, né? É, mas eu não vejo aqui Nenhuma carta unânime pra investimento não, tá? O Mi Vamos ver o Thomas ali Quanto que tá isso tudo É esse? É esse? Thomas, Thomas É um francês Zagueiro Não é esse? Acho que é isso aqui, ó 7-6 É ouro não raro Ui! Já tá caro É, já tá bem salgadinho, viu? Não Não, não Não vejo Nada muito interessante Aqui não, tá? Vou fechar esse turno aqui Vou embora O Messi pode vir? Rapaz Eu acho que o Messi pode vir Pelo fato De que Tá muito fraca Essa seleção da semana Sem nenhum jogador Da Premier League Não tivemos rodada Da Premier League Nesse fim de semana Acredito que o Messi Possa ser uma Apostação de barra Da EA Uma vez que o Messi Não é uma carta tão meta Assim Problema Se ele for vir No Team of the Week Não no Team of the Year, né? E se o Team of the Year For sair Provavelmente aí Ele não vai mandar Rapaziada É isso, cara Não tem muito O que investir no mercado Agora Em termos de dica Não tem muito O que você fazer, tá? Aconselho que Ou você compre No lance Ou tente sniper Pra poder É Vender Mais Com algum lucro Ali em cima E no mais É esperar aí E a data de amanhã Pra gente ver O nosso novo conteúdo Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau